No Nordeste Mineiro, as autoridades discutem assuntos relacionados à segurança pública na região. Estou falando da inteligência integrativa discutida no encontro da Tríplice Divisa, Minas, Bahia e Espírito Santo. Fantoni Pesso e Vitor Cui acompanharam a iniciativa e contam detalhes. Onde é que foi isso, hein, Fantoni? No começo, nós estamos no auditório da UFVJM Teoflotone, onde acontece o encontro da Tríplice Divisa. Conversar com o Coronel Heleno, que é o anfitrião. Coronel, qual que é a temática e como é que é receber as instituições parceiras na defesa da sociedade? Com muita satisfação, a gente recebe aqui companheiros da Polícia Militar, Polícia Penal, Polícia Civil de Minas Gerais, fora da região Nordeste de Minas, Valadares, Ipatinga, da Bahia, do Espírito Santo. É dentro de uma lógica de fortalecer a nossa integração, a atuação integrada no nosso cotidiano. Nós sabemos que a criminalidade, ela não tem, não vê fronteira, não vê divisa e não vê limite de município. Então, nós pretendemos cada vez mais atuarmos juntos, fortalecendo todo o sistema de segurança pública, interestadual, conjugado com o sistema de justiça. Então, nós escolhemos a temática desse sexto encontro que está acontecendo aqui em Teoflotone, que é inteligência integrativa, onde nós queremos desenvolver e debater aqui, nesses dois dias, num ambiente muito propício, numa atmosfera do conhecimento, assuntos correlacionados à atividade de inteligência. Uma inteligência que agrega inteligência artificial, inclusive, para que a gente possa, realmente, continuar à frente da criminalidade, inclusive aqui na Tríplice de Vesa. A importância que o governo de Minas dá a esse encontro é a presença do chefe do Estado-Maior, o coronel Marcelo, e, no encerramento, o comandante-geral da Polícia Militar, aqui presente? Exatamente. É uma diretriz do Conselho Nacional de Comandantes-Gerais a maior integração das forças de segurança, das polícias militares, nas áreas de divisa. Porque, exatamente, a criminalidade não reconhece divisa de Estado. Então, sendo uma diretriz, e a gente vê a força desse evento, um evento pensado inicialmente na Tríplice de Vesa, mas que é um evento dos nossos comandantes-gerais. Então, nós recebemos aqui hoje o coronel Marcelo, chefe do Estado-Maior da Polícia Militar, subcomandante-geral. E, amanhã, no encerramento, o coronel Piazzi, ele vem conversar com o nosso público superior a 150 profissionais de segurança pública que estarão conosco aqui nesses dois dias. Eu queria agradecer ao coronel Sander Deleno, que é o comandante regional da 15ª RPM, que é responsável pela segurança de 60 municípios do Nordeste Mineiro, e, além da participação da Polícia Militar, Minas, Bahia e Espírito Santo, também o Corpo de Bombeiros, a Polícia Civil, a Polícia Penal, pela primeira vez, participa. Então, em começo, a gente sempre fala desse acordo, desse encontro, dessas ações da Tríplice de Vesa. Mas, agora, nós estamos materializando e mostrando como realmente isso acontece, principalmente, que os bons frutos desse encontro venham já a partir do final de ano. Com as imagens de Victor Quif, Antônio Peço, para o Balão Geral. Está dado o recado, Fantoni.